Já pensou em renovar seu ambiente de forma prática e gastando pouco? Conheça a DecoraMax Guarapuava, aqui você encontra o que há de mais moderno e prático para repaginar a sua casa, comércio ou escritório, sem sujeira, poeira e com uma durabilidade de até 6 anos. Trabalhamos com papel de parede 100% vinílico, autocolante e de fácil aplicação. Adere a qualquer tipo de parede, então não perca tempo, vem já para a DecoraMax Guarapuava. Rua Benjamim Constante, 515, no centro, DecoraMax Guarapuava. Os P.A. da Faraó Motos. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para a sua motocicleta, seja ela nacional ou importada. Peças, consertos, revisão, manutenção e muito mais. Os P.A. da Faraó, sua moto nas mãos de quem entende. Avenida Nereu Ramos, 2185, no bom sucesso. ONI 3304 4048. Os P.A. da Faraó Motos. Brasil Auto Center Guarapuava. Agende já sua revisão com quem oferece sempre os melhores preços e o melhor serviço com garantia. Parcelamos sua revisão em até 10 vezes sem juros. Freios, cabeçotes, embreagens, motores, câmbio, escapamentos, tudo em um único lugar. Brasil Auto Center. Na quinze de novembro, seis mil quatrocentos e dez. Fone quarenta e dois, três meia dois sete, dois três zero nove. Ou pelo WhatsApp, quarenta e dois, nove 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 oito cinco, cinco nove nove dois. Brasil Auto Center Guarapuava. Bichos e Rabichos. Clínica Veterinária e Pet Shop. Atendimento Veterinário. Vacinas e vermífugos. Cirurgia Geral. Farmácia Veterinária. Estética Animal. Banho e Tosa. Rações e Acessórios. Pet Store. E muito mais. Bichos e Rabichos. Muito mais saúde e qualidade de vida para o seu amiguinho. Rua Marichal Cloriano Peixoto. Vinte e três quarenta e dois, no centro. Farmácia Batel Fórmulas. Há mais de sessenta anos, proporcionando qualidade de vida com mais saúde. Agora, com uma nova e ampla estrutura. Manipulações artesanais e personalizadas. Produtos dermatológicos, fitoterápicos, alopáticos, uso veterinário, fórmulas magistrais em geral. E agora, com uma ampla linha de suplementação para o seu treino. Farmácia Batel Fórmulas. Sua saúde em boas mãos. Rua Saldanha Marinho, vinte e dois, vinte e sete, centro. Agora, um novo conceito em vidros para Guarapuava e região. Aqui, na Arte Vidros, você vai encontrar portas, janelas, sacadas, espelhos, vidros temperados, box para banheiros, janelas com persianas integradas, esquadria de alumínios e mais. Fachadas comerciais em vidro, películas e película arquitetônica. Ligue agora e solicite um orçamento. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Arte Vidros. Avenida Paraná, seiscentos e quarenta, no bom sucesso. Arte Vidros. Arte Vidros. Boa, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal dezoito de Guarapuava, o programa Rancho de Chão Batido, com o melhor da música, fandangueira por aqui, no programa Rancho de Chão Batido, que está começando. Meu abraço para você do centro de Guarapuava, para você de todos os bairros, todos os internautas que nos acompanham. O nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado da audiência, está certo? O meu bom dia, o boa tarde, né? Bom dia, né? Porque nós almoçamos mais tarde, né, produção? E nós vamos agora, a partir desse horário, até as treze e trinta. Está certo? Rancho de Chão Batido. Há mais de oito anos no ar. É isso mesmo, né, produção? Isso que é importante, né? Queremos agradecer os nossos patrocinadores. Dizer o seguinte, para você que está começando agora na nossa programação, queremos desejar boas-vindas. E para você que já está há tempo na nossa programação, aí queremos dizer o seguinte, o nosso muito obrigado da grande parceria. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a parte musical do programa, bem alegre, bem autêntico. E na abertura do programa, aí mandamos um abraço para o Murilo, é da MC Vidros. Grande abraço a toda a família e a todos os clientes e amigos. Está certo, o Murilo vai lá para a Glaucia, já na abertura do programa, a Glaucia e também o Bruno e o Breno. E toda a família aí em Chapecó, Santa Catarina. Chegamos aí, Chiquito e Bordoneio, com a música Pra Bailar Recolatada. E na sequência, vai ser ramos, intervalo comercial, e na sequência tem muito mais! Música Vou tirar-se na mais linda, pra bailar recolatada. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. Depois que eu meto o cavalo, quero ver? Veja lá o que Deus quiser. Pois só no tempo que os homens ainda gostaram destas mulheres! Música De vereda me acomodo, cedo o baile sinto o cheiro. Saco do pó da mangueira, lá no açude do potreiro. Tem charco de amor gaúcho, a estampa de um que é um campeiro. Porque sei que na minha terra, dá pra confiar no gaiteiro. Pra bailar decolatada, campeio a volta do mouro. E um par de estrelas prateadas, saio periscando couro. Levo na alta esperança, e hoje em frenar o namoro. E um trezoitão da confiança, pra causa algum desaforo. E um trezoitão da confiança, pra de alço algum desaforo. Vou tirar China mais linda, pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. Depois que eu meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois só no tempo que os homens ainda gostavam de mulher. Vou tirar China mais linda, pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. Depois que eu meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois só no tempo que os homens ainda gostavam dessas unhas, meu gaiteiro velho. Segura na palminha. Acordeonada ao gemido, a polvadeira levanta. Eu já dei bala encardido, arrasto o pé na bailanta. Vou cochichando no ouvido, meus segredos pra percanta. E vem campante convido, pra tomar um samba com fanta. Cerebro o semo na copa, e ali troquemos carinhos. Com suras de amor eterno, ninguém quer morrer sozinho. Não me tenteia morena, que tu és flor cheia de espinho. E eu tô louco de vontade, de te arrastar pra meu ninho. E eu tô louco de vontade, de te arrastar pra meu ninho. Vou tirar China mais linda, pra bailar decolatada. E se não souber dançar, seja lá o que Deus quiser. Pois só no tempo que os homens ainda gostavam de mulher. Vou tirar China mais linda, pra bailar decolatada. E se não souber dançar, seja lá o que Deus quiser. Depois que eu meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois só no tempo que os homens ainda gostavam dessas mulheres. E se não souber dançar, seja lá o que Deus quiser. Do Tio Candinho, companheiro. Vamos! Mas só se tiver sardinha. Tem! Bolacha! Tem! E tem uns gol de vinho. Vamos nessa! Vamos! Daqui um pouquinho eu vou chegar lá no boliço. Do Tio Candinho no Rincão, maçambará. Daqui um pouquinho eu vou chegar lá no boliço. Do Tio Candinho no Rincão, maçambará. Começadinha como o laço, o olevinho. E é só o caminho que me leva onde ela tá. Começadinha como o laço, o olevinho. E é só o caminho que me leva onde ela tá. Vamos lá! Esse cacuete nem gosta de xixu bruto. Eu sou matuta e aprendi desde pia. Esse cacuete nem gosta de xixu bruto. Eu sou matuta e aprendi desde pia. Fim de semana eu sinto o cheiro de cordona. E as doronas me convidam pra dançar. Fim de semana eu sinto o cheiro de cordona. E as doronas me convidam pra dançar. Me convidam pra dançar. Me convidam pra dançar. E eu já, meu amor! Aquele nega tá na campanha é loteria. Traz alegria pra campeonada do Rincão. Aquele nega tá na campanha é loteria. Traz alegria pra campeonada do Rincão. Segunda-feira, o dia, o outro e vou-me embora. E não tem nada nem que tenha, meu irmão. Segunda-feira, o dia, o outro e vou-me embora. E não tem nada nem que tenha, meu irmão. Nem que tenha, meu irmão. Nem que tenha, meu irmão. E se eu chegar de madrugada, eu chego cedo, não tenho medo da ressaca me pegar. E se eu chegar de madrugada, eu chego cedo, não tenho medo da ressaca me pegar. Vou pra bangueira, embulsado, o que me sobra? Se chau um lombo, se prepare pra banhar. Vou pra bangueira, embulsado, o que me sobra? Se chau um lombo, se prepare pra banhar. Se prepare pra banhar. Se prepare pra banhar. Eu vou tá olhando nesta vida candongueira, ganho salseira, mas me sobra pra gastar. Se tiver xixu, me convida, eu sou parceiro. Tá convidado. O missioneiro não se entrega sem pelhar. Se tiver xixu, me convida, eu sou parceiro. O missioneiro não se entrega sem pelhar. Muito menos um serrante. E eu gosto muito do bolicho do tio Cantinho. No Gaiteiro o Flore é bonito assim, ó. Presta atenção, quer ver? Ó. Papião do Gaiteiro floreando barbaridade também. Vai, Daniel. Só tá faltando um violãozinho canteiro pra definir. É, galera. Que maravilha. Das coisas. Das coisas que tem lá no bolicho do tio Cantinho, meu colega Kiko. Fala, Daniel Raque. Eu sei que tu gosta. Gosto. Aliás, todo mundo aqui gosta. Com certeza. E também é disso que o véio gosta. Eu sou um pião de estância, nascido lá no Galupão. E aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo. Mas viveu um bocado em fim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, O véio dizia assim. Churrasco, bom, chimarrão, fandango, traco e mulher. É disso que o véio gosta. É isso que o véio quer. Churrasco, bom, chimarrão, fandango, traco e mulher. É disso que o véio gosta. É isso que o véio quer. Chega aí, meu colega Kiko. Fala, Daniel Raque. Enquanto fazíamos os preparativos finais, Hoje à tarde aqui pra gravação do nosso grande DVD, Ao Vivo na Expo Inter, Me sopraram ali dizendo que Estaria aqui essa noite, Aliás, eu vou querer ouvir o grito daí, Mas estaria aqui essa noite conosco pra cantar O Maior Coral do Rio Grande. Bonito, hein, assassino? Pra confirmar, vamos de novo. O Maior Coral do Brasil O Maior Coral do Brasil Eu vou mais longe O Maior Coral do Mundo Música para os nossos ouvidos, Maestro Kiko Vamos ouvi-los então Coral maior tem que cantar e tem que cantar finado Vamos lá, moçada, vem daí Churrasco bom, chimarrão Nossa Mais uma vez que tá bonito Churrasco bom, chimarrão Fantástico, fraco O Maior Coral do Brasil Do Panela de Ferro Restaurante Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta com um delicioso buffet Com cardápio variado e no sábado aquela deliciosa feijoada E a sobremesa é cortesia da casa Trabalhamos com buffet livre, quilo ou se preferir entregamos marmitex Do Panela de Ferro Restaurante Comida Caseira com Qualidade é aqui Rua Xavier da Silva, 1238, Centro Dozi Acabamentos É uma empresa especializada em vidros temperados para todas as funções Janelas, sacadas, fachadas, box para banheiros E mais portas em madeira, pisos laminados e vinílicos Trabalhamos também com vidros comuns, espelhos e pisotez Solicite agora o seu orçamento MC Vidros e Acabamentos Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 2225 Próximo a rotatória da Vila Bela Aqui na Comercial West você encontra toda a linha Volkswagen O melhor atendimento e as melhores condições Carros incríveis com qualidade, segurança, potência e muita tecnologia Venha conhecer o seu próximo carro Comercial West, Rua Azevedo, Portugal, 777, Centro Há 28 anos, a Academia Vigor cuida da sua saúde e bem-estar Oferecendo todo o conforto e os melhores equipamentos necessários para manter seu corpo em forma Na Academia Vigor você encontra profissionais qualificados Além de uma estrutura confortável para se sentir em casa Venha para a Academia Vigor, a maior academia de musculação da cidade Rua Senador Pinheiro Machado, 1770, Centro, Telefone, 3622-3546 Oficina Mecânica Chico Car, nacionais e importados Serviços de motor, câmbio, câmbio automático, freios, embreagem, suspensão, injeção eletrônica e muito mais Equipamentos modernos para melhor atender Deixe seu carro nas mãos de quem entende Chico Car, Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 3231, Alto Cascavel WhatsApp, 42999117400 Já inaugurou a panificadora Cheiro do Pão Pães, bolos, doces e salgados, sucos e lanches Aceitamos encomenda Aos domingos, carne assada Promoção, como de frango assado, maionese e refri Apenas R$ 49,90 Panificadora Cheiro do Pão Pachecos e Lopes Beer Conveniência Aqui você encontra uma grande variedade de bebidas Acessórios para narguile, sorvetes e aquela cerveja estupidamente gelada Pachecos e Lopes Beer Conveniência Avenida Antônio Losso, 871 Conradinho Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido E antes de mandar os recados aqui Eu quero dar dois recados especiais pra você Olha aí, pra você que procura por medicamento mais barato, mais em contas Então você procura pela farmácia Batel Tu liga na farmácia Batel e pede seu medicamento A farmácia Batel leva até a sua residência e não cobra nada Esse que é importante, né? Farmácia Batel, melhor atendimento e os melhores preços Há mais de 55 anos Atendendo Guarapuava e toda a nossa região Farmácia Batel, na rua Saldanha Marinho Bem no coração de Guarapuava Farmácia Batel Pra você que vai viajar, tá se preparando? Não esqueça Tem que fazer uma revisão antes de viajar, né? Então você procura pela mecânica do Balotim em Guarapuava Fica a próxima rodoviária Mecânica do Balotim Troca de óleo, troca de filtro, troca de rolamento, pastilha Essa coisa toda aí, né? E aquele atendimento especial E os melhores preços da nossa cidade aí É só com a oficina do Balotim Faça que nem o Miguelzinho da Cordeona E o Paulo, e o Boris, e o Maurício Levar o carro lá Na oficina do Balotim Que fica a próxima rodoviária Aqui em Guarapuava Tá certo? E vamos fazer o seguinte Sem mais delongas, vamos pra música, né? Tá na hora de tomar um suco, né? Até que, enfim, o neném irmão do Paulo aí Mandou aí um suco pra nós aí, né? Então tá bom, né? O neném tá de parabéns O Paulo não tem ido pras baladas, né, Paulo? Não tem nos bailes, né, Paulo? É, mas nem vá, viu, Paulo? Senão você vai criar rabo, viu, Paulo? Tá certo? Sem mais delongas, vamos pra música Vamos trazer aí o grupo Som do Sul Com duas marcas Daí eu vou pro intervalo comercial E na sequência tem muito mais Dobrando os perigos Bebou a cavalo de Maligui, se Deus quiser Gosteando a cerca Com uma presa no chamamento Bebou a trote No cirigote deste gatiado Que embora curto Grudo crinudo Do meu costado Saiu garreado De peito Inflado Abrindo picada Sujo de terra Mundo nas regas Chapéu pintado A volta vem E os caraveiras Se cegam Tendo por perto Os pago afeios Do outro lado Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna Abrindo a guela No sapo cai Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna Abrindo a guela No sapo cai Alexandro Moraes Bebou a cavalo de Maligui, se Deus quiser Costeando a cerca Com uma presa no chamamento Bebou a trote No cirigote deste gatiado Que embora curto Grudo crinudo Do meu costado Saiu garreado De peito Inflado Abrindo picada Sujo de terra Mundo nas regas Chapéu pintado A volta vem A volta vem E os caraveiras Se sacam Tendo por perto Os caraveiras Do outro lado Devagarzinho Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna Abrindo a guela No sapo cai Devagarzinho Se afirma o tranco Olhando a perna Abrindo a guela No sapo cai Olhando a perna Olhando a perna Abrindo a guela No sapo cai Olhando a perna Abrindo a guela No sapo cai Bebou a cavalo de Maligui, se Deus quiser O som do sul Gordião na bela Lombuxim chameianos Todo mundo tá curtindo O som do sul Gordião na bela Lombuxim chameianos Todo mundo tá curtindo O som do sul Boa noite, Ponta Grossa Nove direito Boa noite, Ponta Grossa Uma alegria pra gente Nosso início ser Numa terra tão maravilhosa E o som do sul começa Assim Lombuxim chameianos Lombuxim chameianos Vamos lá Então vai lhe entregar o alambrado Ninguin gui tá furado Suque-sunggui tá sonrado E digui-gingui tá tirado O que o cacete eu sou bonito Já tá pronto Patronzinho Então vai lhe entregar o alambrado Sou do sul O que o cacete eu sou bonito Já tá pronto Patronzinho Então vai lhe entregar o alambrado Vem com o som do sul na vaneira, nem respeito o meu galo Uma vaneira da campanha ou da fronteira transar uma galponeira de quem vive no rigor E pouco importa se é serrana ou missioneira, se levanta a polvadeira nos fandangos do interior O índio velho das munheca calejada que recorre as inventadas sobre o brigo companheiro Vale entre títulos, encontro da patrão e acha a vida muito boa, vaneira em todo o terreno Uma bailanta sem vaneira vira nada, é uma estressa sem igual a meu patrão É rodeio cingineteada, meu amigo, gaúcho, cheio e cibarrão Mas quando o solta uma bandeira da flor de ouro, a malva fica redomona, meu irmão E a pionada assim vale, vai pra chá, e já começa o calorão O som do sul Se vieram mochados, aí quem viu? Se vieram, se vieram, se agarram, pra chegar nas quatro quadras Carinada e caixareta, que é muito divertida, é tradição da galchada Já são 15 pras duas, 60 em cada louco, chegando no partido E o juiz, cavaleirinha, tá mandando pra chegada o seu jogador Os cavalo emparelhados, cheios já preparados, pra correr na cansa reta Se a carreira empata o povo, também o terceiro homem, é o terceiro empatador E se vieram, se vieram, se agarraram, pra chegar nas quatro quadras Carinada e caixareta, que é muito divertida, é tradição da galchada Carinada e caixareta, que é muito divertida, é tradição da galchada Carinada e caixareta, que é muito divertida, é faculdade É da maneira que eu vou pra sala Pensava até em uma madrugada Sou da fronteira, nasci campeiro Sou bom de dança, sou bandanqueiro Nesta maneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Nesta maneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Eu sou o canto da cinema Dos dias quentes do meu estado Eu sou a noite de lua cheia Eu sou o estouro, chucro do gado Nesta maneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Nesta maneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Eu sou o derro, duva e bracinho Eu sou o tronco lá da bandeira Eu sou o canto do gado, no gado, no índio Eu sou o gaúcho, a vida inteira Nesta maneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Nesta maneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Na Impacto Prime de Guarapuava Você encontra toda a linha de pneus de alta tecnologia e durabilidade Com o melhor preço do Brasil Pneus linha premium, com preço de pneu comum E não é só isso Troca de óleo, scanner, injeção eletrônica Alinhamento 3D, balanceamento, baterias Retífica de disco local, suspensão, freios, amortecedores e mecânica em geral Impacto Prime Guarapuava Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 225 Fone, 3035 4031 WhatsApp, 99846 9011 Na Casa das Mangueiras você encontra A mais completa linha em mangueiras e conexões hidráulicas Seja ela de uso industrial, doméstico e agrícola Mangueiras para radiadores, linha pneumática, tubos e preparação de ar E mais, óleos lubrificantes, rolamentos, abraçadeiras, ferramentas, ferragens e muito mais Casa das Mangueiras O que você procura está aqui Rua Arlindo Ribeiro, 255, esquina Quase V do Portugal, centro Casa das Mangueiras No mercado Boi Gordo, você encontra a mais completa e variada conveniência Bebidas E o nosso açougue com carnes nobres e inspecionadas E agora com uma novidade Que são as carnes bovinas fêmea Com o preço mais acessível da cidade Venha conferir Lembrando que toda sexta Temos espetinho e chope gelado Aos domingos, carne assada Mercado Boi Gordo Nossa família atendendo a sua Avenida Bento Camargo Ribas 1851, bairro São Cristóvão Mototec, peças e serviços Manutenção, revisão geral Injeção eletrônica Lavagem, mecânica em geral E serviços de pintura Promoção, cliente Mototec ganha A cada seis trocas de óleo Você escolhe entre uma lavagem ou outra troca de óleo Mototec, agora em novo endereço Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 35, na Vila Bela Mototec Agropecuária Soja Sul Atendimento, qualidade e ótimos preços É uma loja ampla com tudo o que você precisa em um só lugar Temos rações pet em geral Selagem, concentrados, óleos, lubrificantes, lonas, telas, arames E uma completa farmácia veterinária Avenida Prefeito Moacir, Júlio Silvestre, 3027 Vila Bela Ecos Cavalos A loja Caltry com a maior variedade de produtos da região Há mais de dez anos no mercado de vestuários, calçados e acessórios Caltry Ecos Cavalos Você no campo ou na cidade, com estilo Rua Doutor Laranjeiras, 608, no centro Seu carro te deixou na mão e você não sabe o que fazer? Vem agora mesmo pra Casa das Baterias, que nós podemos te ajudar As melhores marcas com qualidade e garantia e um preço que cabe no seu bolso Dentro do perímetro urbano, a assistência é gratuita E nas compras à vista, você ganha 10% de desconto Casa das Baterias Avenida Manuel Rivas, 4657, no Conradinho Telefone, 3-4-8000 Então tá, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batida E vamos mandando o nosso recado para o pessoal que está nos assistindo Um abraço para o Adão, aí no bairro da Primavera, em Guarapuave E toda a família, obrigado do carinho da audiência Também mandamos um abraço especial para o pessoal da Polícia Rodoviária Da 466 e também da 277 Mandamos para os guardiões, também os mecânicos As empregadas domésticas, o pessoal aí da Surg E o pessoal da Prefeitura Municipal, um grande abraço O pessoal aí de Pinhão, também um grande abraço Obrigado, carinho da audiência Inácio Martins, um grande abraço Mandamos um abraço para o pessoal do bairro Água Verde, em Curitiba Um abraço para a Fátima e também a todos os familiares do bairro Água Verde, em Curitiba Também mandamos um abraço especial também para o pessoal aí de De Telemacoborba, no Paraná, que acompanha a nossa programação Pessoal de Castro também Mandamos um grande abraço, obrigado do carinho da sua audiência, tá certo? Quedas do Iguaçu, Matelândia Grande abraço, obrigado do carinho da audiência Alô, seu Paulo aí na cidade de Cascavel Alô, Guaíra, um abraço para o Fernando e a Preta Obrigado do carinho da audiência E olha aí, vou te contar uma coisa, viu Maurício Viu Boris, viu? Enxergaram o Miguelzinho Vou te contar uma coisa, viu? Mas eu vou descobrir quem que me mandou essa música aí, viu? Vou te contar uma coisa, viu? Miguelzinho não faz mal para ninguém, viu? É que nem o Paulo O Paulo também não faz mal para ninguém, viu? Mandamos um abraço para o Maurício O nosso companheiro de trabalho Para o Boris E também a família do Paulo, tá bem? Grande abraço Obrigado do carinho da audiência Para você que está almoçando Preparando o almoço aí E nós assistindo Nós ficamos aí entupidos de alegria Uma barbaridade, tá certo? Sem mais delongas, vamos para a música Então mandaram para mim aí Vou te contar uma coisa, viu? É com o Pedro Hortácio, é isso mesmo? Judiado da idade Sem mais comercial, já voltamos Nos tempos de moço novo Fui pegado nos arreios E alava bem no rondeio Surraba qualquer velhaco Nunca esparramei mescaco Dentro da verão surraba Mas depois que eu fiquei velho Qualquer vento me derruba Nos tempos lemos Sonou tranquilo de lombo duro Pialava até no escuro Fui guapo, barbaridade Hoje judeado da idade Minhas forças Vem a se somem Me bate a tacar chorando Pensando que é um lobisomem Faz-te animal Nos tempos de moço novo Bebia, bebia de tudo um pouco Comia mesmo que um louco Foi que afrouxei o garrão Encrencado da pressão Meu coração se aporreia Muitas vezes não como nada E passo de barriga cheia Nos tempos de moço novo Foi linda a minha escamperiada Recordos da gineteada Do meu passado risonho Às vezes dormindo eu sonho Com redoma a um caborteiro Me acorde, riba, bocato E dando pau num travesseiro Nos tempos de moço novo Sempre fui sincero e franco No cabo do ferro branco Fui ligeiro por demais Mas depois que eu fiquei velho Vejo que a idade nos faz Eu, dois, três, passo pra frente E uns quatro, cinco pra trás Nos tempos de moço novo Não corri de assombração Hoje já amada a visão Vejo um mundo diferente Às vezes salto do cepo Me assustam assim de repente Vejo até mulher pelada Que vem dançar na minha frente Mas esse é o peso da idade Que vem judeando da gente Mas esse é o peso da idade Que vem judeando da gente Mas quem jude a mim? Por descontar de bochincho No velho rincão comprido Não é bailanta do Tibúrcio Mas é um fato sucedido Prendas lindas Vivas acesas Querendo arrumar marido Paguei a entrada Entrei Corri os olhos na sala E a linda Que eu queria Perto de um índio de pala Pensei Eu nunca perdi na raio Pra frango da tua iguala E o gaiteiro Muito bacana me disse Canta um bocado Era isso que eu queria Não me parei derrogado Pra dar carcão à vaneira E bailar com os pés trocados Eu nasci de fecho duro Ninguém me quebra um codincho Gosto muito de bochincho Que se baila no escuro Na sala da volta O curo De tanto arrastar o pé Nunca canta Garnizé Em terreiro de galopou Não me gostou E se ele Tou no bravo Você boleia A cascavel Bate o guio E lixo Você balanceia Lagarto Não tem pestana E solo Não tem Sobrancel É ser lenhando Ele veio Botando e dando patasso Um facão Marca formiga Com palo Ao redor do braço Mas parecia Um curisco Na noiva Cortando espaço Ali no mar Ali no mar Dei um grito Que era em manga Piala caio O gato Por ser rejeiro Salta de lombo São laio É quem quiser Com a bichu Que tem A saco de um gaio E o saco caio Saímos trançando ferro Como um touro Num pelado Eu venho Na gal de sonho No mundo Não fui domado Espate feio Um cancil Nas aspas Do desgraçado Eu ali Saí bufando Com um touro Jogo ané A vaca mansa Caleia A brava Dá quando quer O cabo Da davelinha E a folha De quem quiser Eu nasci De queixo duro Ninguém me quebra O corincho Gosto muito De bochincho E esse é baila No escuro Na sola Da bota Um furo De tanta resta No pé Nunca canta A garniza Em terreiro De galopou E a prenda Linda Vivendo Voltei ela No meu sangue No meu corpo Sentiu o calor E me fui a galopindo Junto a linda Meu amor Pra aquele jardim Florido Onde senta O beija-flor Desculpe ele Desculpe ele Tá aí o corpo esgualepado De bombaxinha nova Recaço tadinho Pronto pra outra Cada dia que passa parceiro, meu corpo reio me dá um assintoma Presquícios de uma vida bruta, detropeada, desfila e dedoma Manotaço de mágoa criado, e o corcovo de água redomona E o cansaço que hoje me governa, o reumatismo me entrevando as pernas É o passado que está vindo à torna, de tanto e tão me senti mal Com a doutora me fui consultar, que os meus nervos se foram pro saco Que se entreva e não quer funcionar, e a minha veia me enche de golpe Me dá queimbra quando eu vou lidar, se a doutora resolva meu drama Porque até depois que eu me deito na cama, é um sacrifício pra me levantar A doutora me atou pelo braço, apertando uma bola, medindo a pressão Fez respiração boca a boca, bateu chapa do meu coração Atracou um aparelho na luz, que ela afiliou de dar computação Vi minha carcaça tudo espudecada, e ela me amostrando as minhas peças estragadas Retratando na televisão A doutora então foi me explicando, a tua vida tá muito atrasada O teus nervo não existe mais, da cachaça de liu abujada Teus burmão tá igual foles de gaita, tua bexiga tudo esqualepada A doutora se agachou, se ri, disse teu tareco de fazer xixi Tá sem serventia e não presta pra nada Mas que judiaria doutora, isso era uma belança Teu cura esterol tá em quinhentos, as tuas veias tão tudo trancada A colúnia te afrouxou os quartos, a tua espinha tá desconotada Inventei uma começão de boia, pulso cozido e tripaça a pecada Despoço por riba pra ser da besteira, tá certo as lombrigas me atraquei numa quaiera Com leite moldando e batata assada Que é pra me comer só comida leve, que o cura esterol já está muito avançado Me arreceitou só comer carne branca, então tenho comido só toicinho assado Me fez urinar em frente dela, meio contrariado, tive que mijar Depois exigiu que eu sacasse a minha roupa, e a minha véia ciumenta Ficou quase louca, avançou na doutora, pegou a destrata Deixa velha, que a doutora me pega onde ela quiser Quero voltar pra casa banho, pra fazer tudo que tu quer A doutora apertando os pertence, disse a tua doença já sei o que é O cura esterol já está muito avançado, então pra ter que cuidar a rubi e duas mulher E a minha véia com essa confusão, a pobrezinha ficou apavorada Na boca da noite garro a se pintar, diz ela que vai pra capela rezar E só volta pra casa por a madrugada Se a doutora, antes não vai dar, tomás encrencado e não sei o que faço É um coração forte igual um cunho, o miserável já está no cansaço A doutora me desenganou, e já que eu tô virado num bagaço Me avancei nela e um pedido fiz, a última coisa, te pede um infeliz Então me imprimi, daqui eu morro em teus braços Me proibiu, devemos a loura, mulata ou morena que a doença recai Então quando enxergo me alembra a doutora Ai... Ai, 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 ai... U Prombro, pessoal... Me c over. A CIDADE NO BRASIL Eu não sou o grande, eu não sou invejoso Mas só cego não vê, o que tu tem de precioso Nesse corpo elegante, pra uma noite de pozo Mas só cego não vê, o que tu tem de precioso Nesse corpo elegante, pra uma noite de pozo Mas é linda essa mulher mesmo, igual essa eu nunca tinha visto Soinho rasgado, peixinho carnudo Um luxo de perna, uns peitos macanudo Mulherzinha ajeitada, pra um topa tudo Queixinha malandra, que está fancuiudo Mulherzinha ajeitada, pra um topa tudo Queixinha malandra, que está fancuiudo Mas essa é de abandonar a família, empenhar tudo a tarecama Fazer todas as vontades dela Por riba do ombro, tu olha pra gente E anda fervendo, igual água quente Eu perco a cabeça, e acabo doente Com este teu traseiro, que estarão vivente Eu perco a cabeça, e acabo doente Com este teu traseiro, que estarão vivente Mulherzinha perigosa, mesmo que leite no fogo Viro as costas, cê vai pras cucuia Eu tô que nem tô, por esta xirua Me deixa bem louco, se enxergo na rua Bronzeada de sol, banhada de lua Que coisa mais linda, uma pena que é tua Bronzeada de sol, banhada de lua Que coisa mais linda, uma pena que é tua O cabelo é uma seda, nas pontas enrolado Se olhar de vereda, tu fica assombrado Derrosto uma santa, lindaça xirua Qualquer macho se encanta, uma pena que é tua Derrosto uma santa, lindaça xirua Que a gente se encanta, uma pena que é tua Derrosto uma santa, lindaça xirua A gente se encanta, uma pena que é tua Mas é uma justiça mesmo Foge dele, vai lá em casa Ei, ei, ei Já pensou em renovar seu ambiente de forma prática e gastando pouco? Conheça a Decora Max Guarapuava Aqui você encontra o que há de mais moderno e prático Para repaginar a sua casa, comércio ou escritório Sem sujeira, poeira e com uma durabilidade de até 6 anos Trabalhamos com papel de parede 100% vinílico Autocolante e de fácil aplicação Adere a qualquer tipo de parede Então não perca tempo Vem já para a Decora Max Guarapuava Rua Benjamim Constante 515, no centro Decora Max Guarapuava Os P.A. da Faraó Motos Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para a sua motocicleta Seja ela nacional ou importada Peças, consertos, revisão, manutenção e muito mais Os P.A. da Faraó Sua moto nas mãos de quem entende Avenida Nereu Ramos 2185 No bom sucesso ONI 3304 4048 Os P.A. da Faraó Motos Brasil Auto Center Guarapuava Agende já sua revisão com quem oferece sempre os melhores preços E o melhor serviço com garantia Parcelamos sua revisão em até 10 vezes sem juros Freios, cabeçotes, embreagens, motores, câmbio, escapamentos Tudo em um único lugar Brasil Auto Center Na quinze de novembro, seis mil quatrocentos e dez Fone quarenta e dois, três meia dois sete, dois três zero nove Ou pelo WhatsApp Quarenta e dois, nove 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 oito cinco cinco nove nove dois Brasil Auto Center Guarapuava Bichos e Rabichos Clínica Veterinária e Pet Shop Atendimento Veterinário Vacinas e Vermífugos Cirurgia Geral Farmácia Veterinária Estética Animal Banho e Tosa Rações e Acessórios Pet Store E muito mais Bichos e Rabichos Muito mais saúde e qualidade de vida para o seu amiguinho Rua Marichal Floriano Peixoto Vinte e três quarenta e dois no centro Farmácia Batel Fórmulas Há mais de sessenta anos Proporcionando qualidade de vida Com mais saúde Agora com uma nova e ampla estrutura Manipulações artesanais e personalizadas Produtos dermatológicos Vitoterápicos Alopáticos Uso veterinário Fórmulas magistrais em geral E agora com uma ampla linha de suplementação para o seu treino Farmácia Batel Fórmulas Sua saúde em boas mãos Rua Saldanha Marinho Vinte e dois vinte e sete centro Agora um novo conceito em vidros para Guarapuava e região Aqui na Arte Vidros Você vai encontrar portas, janelas, sacadas, espelhos, vidros temperados Box para banheiros Janelas com persinas integradas Esquadria de alumínios e mais Fachadas comerciais em vidro Películas E película arquitetônica Ligue agora e solicite um orçamento Ou se preferir, faça-nos uma visita Arte Vidros Avenida Paraná seiscentos e quarenta no bom sucesso Arte Vidros Então tá, estamos de volta com o programa O que achou da música aí, viu, produção? Nem o Miguelzinho se escapa, viu Vou ter que contar uma coisa, viu Aqui o pessoal aí, Judinho do Paulo aí, viu Mas me enxergaram já também, viu Tá bom Não tem problema Vamos mandando o nosso abraço aí para a família Nunes Um abraço para o Jorge Oscar Aí da Rádio Difusora FM E também da Rádio Cultura Um abraço aí para o Daniel Valentim Rádio Cultura FM E também da Massa FM Também o Renê Oliveira Um grande abraço Também da noventa e dois E mandamos um abraço lá para o Isaías Roberto Tá certo, Isaías Roberto? Grande abraço Também queria mandar um abraço aí para o Neuto Apolinátio Celaria e sapataria do Neuto na Santa Cruz, né E o Neuto é o proprietário, né Um grande abraço, Neuto e toda a família A todos os seus clientes e amigos aí Um forte abraço Tá certo Mandamos também para o Maestro Matias Em Laranjeira do Sul Tá certo Um grande abraço e toda a família aí Obrigado do carinho da audiência E a próxima música é do Un Conterrâneos É com Índio Aragano, é isso? Duas marcas aí Daí eu vou para o intervalo comercial E na sequência Tem muito mais! Baile gaúço no rincão lá no povoado Não tenha dúvida Não tenha dúvida, é o baile mais animado Baile gaúço no rincão lá no povoado Não tenha dúvida, é o baile mais animado Hoje o povoado do rincão tá festejando Chegou o dia do tradicional fandango A galçada já estão se preparando No baile do rincão que há tempo estavam esperando Baile gaúço no rincão Baile gaúço no rincão de vez em quando Alegra o povo que vivem só trabalhando Grande a emoção de amanhecer fandangando Pois tudo que acontece passa o dia recordando Grande a emoção de amanhecer fandangando Pois tudo que acontece passa o dia recordando Baile gaúço no rincão lá no povoado Não tenha dúvida, é o baile mais animado Baile gaúço no rincão lá no povoado Baile gaúço no rincão lá no povoado Não tenha dúvida, é o baile mais animado Vai vir o povo do rincão de todo lado E nessa noite eu quero estar entreverado Com certeza vai ser um baile animado Porque o conjunto é bom e tem gaiteiros afamado Vou convidar a filha do patrão Bernado Pra nóis dançar um maneirão bem largado E aproveitando essa prenda em meu postado Quero dançar com ela ao sófesito afigurado E aproveitando essa prenda em meu postado Quero dançar com ela ao sófesito afigurado Baile gaúço no rincão lá no povoado Não tenha dúvida, é o baile mais animado Baile gaúço no rincão lá no povoado Baile gaúço no rincão lá no povoado Não tenha dúvida, é o baile mais animado Baile gaúço é a melhor diversão Se ainda não conhece, vá sentir esta emoção Vai ver de perto como é lindo a tradição Pois faz muito bem pra vida, alegra o seu coração No interior já é quase obrigação Particular salão, igreja, associação De chão batido é no clube ou no galpão Todo mundo espera ansioso para o baile do rincão De chão batido é no clube ou no galpão Todo mundo espera ansioso para o baile do rincão Baile gaúço no rincão lá no povoado Não tenha dúvida, é o baile mais animado Baile gaúço no rincão lá no povoado Não tenha dúvida, é o baile mais animado A almoçada marca o shopping Lembrando do meu rincão No meu rincão acordava bem cedinho Ouvindo passarinhos cantando de madrugada Ligava o rádio na cabeceira da cama Pra ouvir alguns programas que era o som da garruxada Me levantava, ia lá no mangueirão Tirar leite da ração pra toda bicharada E se marrando fazia o café tropeiro E tomava bem faceiro com bolinha e marmelada Ai, quanta saudade Quantas saudades que me doem no coração Ai, quantas saudades Quantas saudades de voltar pro meu rincão Quando saia pra lidar lá na lavoura Ou então com a professora no tempo que eu estudava Sei lá na escola eu era bom e aplicado Mesmo jeito no roçado quando eu ia trabalhava E a tardinha que eu já estava cansado Deixava o roçado e pro ranço voltava Depois do banho e mateando com a pionada Pegava a gaita pianada e pros amigos tocava Ai, quantas saudades Quantas saudades que me doem no coração Ai, quantas saudades Quantas saudades de voltar pro meu rincão Fim de semana alguém vinha me buscar Eu tinha que tocar os bailes de candeeiro Montava o bingo, pegava a gaita e saia Pra mim era uma alegria divertir meus companheiros Quando chegava era aquela foguetada Gritava uma rapaziada Viva o nosso gaiteiro! Puxava a gaita e todo mundo dançava E a poeira levantava no salão lá no terreiro Ai, quantas saudades Quantas saudades que me doem no coração Ai, quantas saudades Quantas saudades de voltar pro meu rincão Quando deitava pra dormir e não dormia Pensando em mudar um dia sonhava com a ilusão Foi o que eu fiz, atendi minha vontade Fui morar na cidade e crescer com a evolução Mas na cidade vivo muito arrependido Não por falta de amigos, mas digo de coração Pois quando um dia meu destino for parado Eu quero ser enterrado nos campos do meu rincão Ai, quantas saudades Quantas saudades que me doem no coração Ai, quantas saudades Quantas saudades Quantas saudades de voltar pro meu rincão Ai, quantas saudades Quantas saudades que me doem no coração Ai, quantas saudades Quantas saudades de voltar pro meu rincão De volta De volta De volta Do Panela de Ferro Restaurante Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta com delicioso buffet Com cardápio variado E no sábado aquela deliciosa feijoada E a sobremesa é cortesia da casa Trabalhamos com buffet livre Quilo ou se preferir Entregamos marmitex Do Panela de Ferro Restaurante e comida caseira com qualidade É aqui Rua Xavier da Silva 1238 Centro Duzi acabamentos É uma empresa especializada em vidros temperados Para todas as funções Janelas, sacadas, fachadas Box para banheiros E mais portas em madeira Pisos laminados e vinílicos Trabalhamos também com vidros comuns Espelhos e pisotes Solicite agora o seu orçamento MC Vidros e acabamentos Avenida Moacir Julio Silvestre 2225 Próximo a rotatória da Vila Bela Aqui na Comercial West Você encontra toda a linha Volkswagen O melhor atendimento e as melhores condições Carros incríveis Carros incríveis Com qualidade Segurança Potência E muita tecnologia Venha conhecer o seu próximo carro Comercial West Rua ZP do Portugal 777 Centro Centro A vinte e oito anos A Academia Vigor Vigor Cuida da sua saúde e bem-estar Oferecendo todo o conforto E os melhores equipamentos necessários Para manter seu corpo em forma Na Academia Vigor Você encontra profissionais qualificados Além de uma estrutura confortável Para se sentir em casa Venha para a Academia Vigor A maior academia de musculação da cidade Rua Senador Pinheiro Machado Dezessete sete zero Centro Telefone Três meia dois dois três cinco quatro meia Oficina mecânica Chico Car Nacionais e importados Serviços de motor Câmbio Câmbio automático Freios Embreagem Suspensão Injeção eletrônica E muito mais Equipamentos modernos Para melhor atender Deixe seu carro Nas mãos de quem entende Chico Car Avenida Moacir Júlio Silvestre Trinta e dois trinta e um Auto Cascavel WhatsApp Quatro dois nove 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 onze sete quatro zero zero Já inaugurou A panificadora cheiro do pão Pães Bolos Doces e salgados Sucos e lanches Aceitamos encomenda Aos domingos Carne assada Promoção Como de frango assado Maionese E refri Apenas quarenta e nove noventa Panificadora Cheiro do pão Pachecos e Lopes Bir Conveniência Aqui você encontra Uma grande variedade de bebidas Acessórios para narguile Sorvetes E aquela cerveja estupidamente gelada Pachecos e Lopes Bir Conveniência Avenida Antônio Losso 871 Conradinho Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido e nós vamos mandando um recado que vem para nós aí, né? E eu se mando a sua mensagem para nós aí, durante a semana nós vamos atendendo da maneira do possível, né? Mandamos um forte abraço para a LINE lá em Portugal e toda a família que acompanha a nossa programação, nosso carinho, nosso muito obrigado da audiência, também a Dona Rosa Gomes, toda a família no Rio de Janeiro, também um abraço para o pessoal de São Paulo, Marília e Sorocaba no estado de São Paulo que acompanha a nossa programação, um grande abraço. Mandamos um abraço para o pessoal de Santa Maria no Rio Grande do Sul e também Passo Fundo, um abraço para o seu Juarez Manco, aí da linda cidade de Passo Fundo, tá certo? Um abraço para o pessoal aqui da Colônia Vitória em Guarapuava, obrigado do carinho da audiência, o pessoal do Pinhão, também o pessoal de Foz do Jordão, né? Um abraço lá para o seu Benjamin Refate no Foz do Jordão que acompanha também o programa Rancho de Chão Batido, tá certo? Tá na hora de nós tomar uma aguinha para dar uma lustrada nas cordas vocais, né produção? Vamos fazer o seguinte, deixamos aí o Valdomiro Melo, vamos deixar o Valdomiro Melo, o Tropeiro Gaúcho e depois João Luiz Correia, intervalo comercial e na sequência nós já retornaremos, não saia daí! Quanta saudade sinto dentro do meu peito, que os longos anos acumulam sem piedade A flor dos anos, a flor dos meus caminhos, deixando longe, muito longe a mocidade Querido pai, velho tropeiro dos pampas, que me ensinou a seguir seus ideais Eu continuo nesta vida atropeando, desde quando desce adeus pra nunca mais Eira boi, eira boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Eira boi, eira boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Eu prometi continuar a tua lida Infelizmente aqueles tempos mudaram Nossa carreta, o motor parou no tempo As tropeadas assim também se acabaram Sei que tua alma vai chorar junto com a minha Ouvindo a história destes versos que eu conto Nosso cavalo virou num carro moderno Eira boi, eira boi, eira boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Eira boi, eira boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Nossa fazenda hoje é uma gravadora Nosso galpão é um estúdio bem montado Aonde eu choro cada vez que eu gravo um verso Precinto sempre ouvir o berro do gado Esta letra eu escrevi quase chorando Pra quando alguém escutar numa toada Eira boi, eira boi, eira boi, eira boi, eira boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Meu canto é um eco ressoando pela estrada A tropa vinha estrada A tropa vinha estendida, pastando no corredor Eu empurrava com ladra, também fazia um fiador Um bagual gordo e delgado, ares que corporeador Que se assustava da estaca e da sombra do maniador Enquanto existia um cavalo Mais bravo que um temporal Eu quero andar de netão Mestre, meu grande bagual Um verso missioneiro agora ali, Corrão É bravo a vida, tontaura Que só trabalha de vião Fiz uma leve e dispara debaixo E um macegão Meu brinco só deu um gol E se escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo o toque E gravou o focinho no jão Pode cantar com ele Tentei levantar o freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás Perrando cebóia Cerquei pros outro lado de lá Parecia uma torrenta Cruza um bem como agitava Este é meu fogo gaúcho Se enganchava nas esporas Sobre a rota do pescoço Cortando o cumpelo Tirando lascas de osso Naquele inferno danado Coloquei o meu cebolão Regulava quatro e pico Numa tarde de verão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás Perrando cebóia Cerquei pros outro lado de lá Parecia uma tormenta Cruza um bem como agitava Aí que eu me revivo Moçada do Rio Grande, Santa Catarina e o Paraná Agora pra cantar com a gente Mas vem a cara do leque Sentia a força do vento Me arrancando dos arreios Aquele bicho parecia Ia ser rasgado no meio Deixei manso e dei confiança Voltaria de padrão Pois honra o nome Engarrão Ouvi a vacaria cantando com a gente Tentei levantar no freio Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira Minha poeira Perrando cebóia Cerquei pros outro lado de lá Parecia uma tormenta Cruza um bem como agitava Cruza um bem como agitava Na Impacto Prime de Guarapuava, você encontra toda a linha de pneus de alta tecnologia e durabilidade com o melhor preço do Brasil. Pneus linha premium com preço de pneu comum. E não é só isso. Troca de óleo, scanner, injeção eletrônica, alinhamento 3D, balanceamento, baterias, retífica de disco local, suspensão, freios, amortecedores e mecânica em geral. Impacto Prime Guarapuava, Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 225. Fone 3035 4031. WhatsApp 99846 9011. Na Casa das Mangueiras, você encontra a mais completa linha em mangueiras e conexões hidráulicas. Seja ela de uso industrial, doméstico e agrícola. Mangueiras para radiadores, linha pneumática, tubos e preparação de ar. E mais, óleos lubrificantes, rolamentos, abraçadeiras, ferramentas, ferragens e muito mais. Casa das Mangueiras, o que você procura está aqui. Rua Arlindo Ribeiro, 255, esquina quase vindo Portugal, centro, Casa das Mangueiras. No Mercado Boi Gordo, você encontra a mais completa e variada conveniência. Bebidas e o nosso açougue com carnes nobres e inspecionadas. E agora, com uma novidade, que são as carnes bovinas fêmea, com o preço mais acessível da cidade. Venha conferir. Lembrando que toda sexta, temos espetinho e chope gelado. Aos domingos, carne assada. Mercado Boi Gordo, nossa família atendendo a sua. Avenida Bento Camargo Ribas, 1851, bairro São Cristóvão. Mototec, peças e serviços. Manutenção, revisão geral, injeção eletrônica, lavagem, mecânica em geral e serviços de pintura. Promoção, cliente Mototec ganha. A cada seis trocas de óleo, você escolhe entre uma lavagem ou outra troca de óleo. Mototec, agora em novo endereço. Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 35, na Vila Bela. Mototec. Agropecuária Soja Sul. Atendimento, qualidade e ótimos preços. É uma loja ampla com tudo o que você precisa em um só lugar. Temos rações pet em geral, silagem, concentrados, óleos, lubrificantes, lonas, telas, arames e uma completa farmácia veterinária. Avenida Prefeito Moacir, Júlio Silvestre, 3027, Vila Bela. Ecos Cavalos. A loja Caltry, com a maior variedade de produtos da região. Há mais de dez anos no mercado de vestuários, calçados e acessórios Caltry. Ecos Cavalos. Você no campo ou na cidade, com estilo. Rua Doutor Laranjeiras 608, no centro. Seu carro te deixou na mão e você não sabe o que fazer? Vem agora mesmo pra Casa das Baterias, que nós podemos te ajudar. As melhores marcas com qualidade e garantia e um preço que cabe no seu bolso. Dentro do perímetro urbano, a assistência é gratuita. E nas compras à vista, você ganha 10% de desconto. Casa das Baterias. Avenida Manuel Ribas, 4657, no Conradinho. Telefone, 3-4-8000. E tanto aí, estamos de volta com o programa e já caminhando para o final do programa de hoje, tá certo? Só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência, pela grande companhia de todos, tá certo? Mas sábado que vem, às 12 horas, em ponto aqui na TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, há mais de 25 anos. Sempre levando a melhor programação até você, Miguelzinho da Cordeona. Se o patrão lá de riba me permitir, estarei de volta aqui, neste mesmo horário, para apresentar o programa Rancho de Chão Batido. Pra encerrar o programa de hoje, deixamos aí o Beto Caetano, é isso mesmo? Um ótimo final de semana a todos. Mas amanhã, às 12 horas, não esquece. Miguelzinho da Cordeona, de volta aqui, na TV Araucária, canal 18, para apresentar o programa Encontro Sertanejo. Tá certo? Forte abraço a todos, obrigado carinho da audiência, pela grande companhia e até por lá. Música As luintes de lua cheia, sob a luz da lamparina, levendo fotos antigas, sempre te encontro menina. Às vezes olho a janela e vejo riscando espaço, aquela estrela cadente, que direciona meus passos. Meu pensamento navega, vejo a escola e o jardim, o teu riso escancarado, fazendo festa pra mim. Música A minha estrela cadente, que ao mundo vi as te encantar. Teus sonhos, praças cantentes, iluminam o meu sonhar. Somos dois astros carentes, que anseiam em se encontrar. Música Minha estrela pequenina, essa flor que desabrochou, Embora sendo franzinha, o meu mundo transformou. Clávida é sol natural, que nem leva a noite e dia. Mundo é um jeito angelical, transportante de alegria. Nestas horas indormida, minha estrelinha fugaz, Pra sentido a esta vida, que me devolves a paz. Música A minha estrela cadente, que ao mundo vi as te encantar. Teus sonhos, praças cantentes, iluminam o meu sonhar. Somos dois astros carentes, que anseiam em se encontrar. Música Música A minha estrela cadente, que ao mundo vi as te encantar. Teus sonhos, praças cantentes, iluminam o meu sonhar. Somos dois astros carentes, que anseiam em se encontrar. Música 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 Música